A gestão municipal descentralizou a realização de testes de HIV, sífilis, hepatites B e C. Com isso, estes testes podem ser realizados em todas as unidades básicas de saúde de Caxias. Esse serviço está descentralizado, ou seja, qualquer pessoa pode, a unidade básica de saúde do seu bairro, já agendar o seu teste e em 20 minutos sair com o seu resultado. Com o auxílio dos agentes comunitários de saúde, a informação de que os exames são possíveis de serem realizados nas UBSs tem feito com que haja um aumento pela procura do serviço. Os ACS, os agentes de saúde também fazem esse trabalho de informação, já não tem mais aquele tabu, aquele mito de que só públicos específicos deveriam fazer esse teste. Hoje a gente sabe que está difuso para toda a população, todos os clientes. O exame é realizado e o resultado é revelado em sigilo. Geralmente esse teste é bastante sigiloso. As pessoas que fazem preferem não mostrar o rosto. Mas eu vou fazer e em seguida mostrar para vocês também o resultado. Bom, a gente faz a coleta do sangue, né, com uma pipetazinha. A gente coleta uma pipeta e dessa pipeta a gente está distribuindo nos três testezinhos, nos K7. A gente coloca uma gota do reagente, em cada gota de sangue e daí a gente espera reagir durante 15 minutos que vai sair o resultado. Quando o teste dá positivo, a UBS faz o encaminhamento devido. A enfermeira explica que no próprio serviço público existem os tratamentos devidos. Quando o resultado é positivo, nós temos dois tracinhos, uma na linha controle e outra na linha teste. E quando esse teste não é negativo, a gente só tem uma linha na linha controle. Se deu positivo para HIV, a gente encaminha o paciente para o centro de referência. Que é o CTA. É, o CTA, de hepatite B e C, a gente faz o encaminhamento para o médico mesmo do posto para tratar as recomendações. E de sífilis também, o médico já prescreve o tratamento aqui mesmo no posto. Bem, e para efeito de informação, 15 minutos depois, o resultado já saiu e, para a minha alegria, deu não reagente. Ou seja, isso significa que minha saúde está em dia, graças a Deus.